Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, em parceria com a Star Home, uma empresa que já está há mais de 10 anos aqui no Brasil, estamos trazendo o UniTV S1, esse TV Box, que tem um excelente custo-benefício. Pessoal, então hoje estamos trazendo aqui no canal mais um receptor sem antena, ou também chamado de TV Box, em parceria com a Star Home. Aqui nós temos o UniTV S1, que é um produto de entrada da marca, e também tem um produto intermediário bem conhecido, que é a Box Tigre 3, e o produto top de linha da marca, que é a Box HTV. Então hoje nós vamos apresentar para vocês esse produto aqui, que é um excelente custo-benefício. Eu vou mostrar o aparelho, as características, porém esse produto não é recomendado para todas as TVs. Então no final eu vou estar falando para quais TVs é recomendado esse produto. Então aqui na embalagem do produto nós já encontramos algumas informações. Ele conta com Android versão 7.1, tem 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento, ele possui uma lojinha de aplicativos, e possui conexão Wi-Fi. Então além da conexão via cabo de rede, que é a mais recomendada, você também pode fazer conexão via Wi-Fi. Porém ele conta apenas com a rede 2.4 GHz. Não tem a conexão 5 GHz. Então pessoal, esse produto não tem assim uma configuração que impressiona, porém ele tem um processador que dá conta do recado, e o mais importante é o servidor que é utilizado, que é o mesmo que você encontra ali na Box HTV. Então você vai ter praticamente os mesmos conteúdos que tem na Box HTV, que é a top de linha da marca, porém com um custo bem inferior. Não é à toa que essa Box configura aí entre as mais vendidas hoje no mercado. Se você pegar aí o top 10, ela está entre as 10 mais vendidas hoje. Então essa Box é um sucesso de vendas. Então sem mais delongas, já vou abrir aqui o produto. A gente conheceu o que vem aqui dentro da embalagem. Aqui já temos o nosso receptor UNITV-S1. Ele é bem pequeno, cabe aqui na palma da mão, bem compacto. Vai ficar bem discreto aí na sua estante, no seu rack. Aqui na parte frontal nós não encontramos nada, nem nessa lateral. Nessa outra lateral nós temos aqui uma conexão USB. E aqui na parte traseira nós temos a conexão para a fonte de alimentação, conexão HDMI, a conexão do cabo de rede RJ45, e mais uma conexão USB. Agora vamos ver o que mais vem aqui na embalagem. Nós temos a fonte de alimentação, um controle remoto básico, cabo HDMI padrão, e o manual de instalação. Não temos mais nada aqui na embalagem, então não acompanha as pilhas para o controle remoto. Então como eu disse pessoal, esse produto é um produto de entrada da marca Star Home. Ele é encontrado aí abaixo dos R$ 400,00. Utiliza o mesmo servidor da Box HTV, porém os conteúdos têm uma pequena diferença. Nesse produto não tem os canais em UHD, apenas em HD, e ele também não conta com aquela guia exclusiva lá para futebol. Então basicamente é apenas essa diferença que você vai encontrar em relação a Box Top de linha. O servidor, como eu disse, é o mesmo, tem a mesma estabilidade. Então nesse produto você vai encontrar mais de 300 canais e milhares de títulos aí, entre filmes e séries, e também conteúdo dos kids, para você estar curtindo aí com a sua família. Então por ele ser um produto de entrada, tem um excelente custo-benefício, porém ele não é recomendado para TVs acima de 50 polegadas. devido aí ao seu hardware, o seu processador, ele não consegue entregar uma resolução aí, com qualidade, para TVs aí que tem telas acima de 50 polegadas. Então ele é recomendado para quem tem TVs de tubo e TVs de tela fina aí, a partir de 24, 28, 32, 40, 43, até 50 polegadas, você consegue estar utilizando esse produto aqui de forma satisfatória, com a boa resolução aí, para você estar acompanhando os conteúdos. Acima de 50 polegadas, pessoal, é recomendado você pegar uma box, um nível acima, pode ser a intermediária, Tigre 3, ou o mais recomendado, pegue a top de linha, HTV-8, que você vai estar muito bem servido aí na questão de hardware, software, com produto aí, top de linha, que também é campeão de vendas aí no mercado. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha entendido aí qual é a proposta desse produto, qual público ele atende. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar adquirindo esse produto diretamente com a Star Home, diretamente com o fabricante. Então você tem total segurança que vai estar comprando o produto e vai estar recebendo aí no conforto da sua casa com um preço bem acessível. Então acesse aí na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você estar comprando esse produto. Lembrando que é um produto de entrada recomendado para TVs de tubo e TVs até 50 polegadas. Lá no site também você pode estar verificando os outros modelos de aparelhos da Star Home. Então se você tem uma TV aí acima de 50 polegadas dá uma olhada lá na box Tigre 3 e também na box HTV 8 e são sucessos de venda. Você pode ter a certeza que estará levando um excelente produto para a sua casa, empresa que já está há mais de 10 anos no mercado. Quem comprou lá no início tem aparelhos funcionando até hoje. Eu pessoalmente tenho um colega que tem HTV 5 está funcionando perfeitamente até hoje. Já ouvi falar de pessoas que tem o HTV 3 e continua funcionando perfeitamente. Então você pode comprar com total segurança aqui os produtos da Star Home e realmente você vai estar bem servido e levando um produto de alta qualidade para a sua casa. Então valeu demais. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui. deixe aí um like para estar fortalecendo o nosso canal. Se não está inscrito se inscreva para estar por dentro de todas as novidades. Valeu demais. E até o nosso próximo vídeo.